Vinde o povo os graças dar e a colheita celebrar O celeiro mundo tem, ame ver o que já vem O Senhor provei-nos, não, e jamais nos faltará Vinde o templo os graças dar e a colheita celebrar Toda a terra do Senhor ele então ao seu louvor Trigo joio ao chão caiu e o voo já produziu Veio a flor e espiga então e depois o tempo não Passe que possamos ser frutos puros a teu ver Música 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 Música